Salve pra todo mundo! Salve, salve! Meu nome é Felipe Mascare, tenho 27 anos, sou jornalista, fundador e apresentador, editor e um monte de funções dentro do Rap TV. Aliás, queria, antes de começar aqui, dando salve pra Batalha do Tanque pela iniciativa de estar trazendo um monte de gente importante pra dentro da cena, pra estar falando um pouco sobre a cultura hip-hop, estar falando sobre os diversos segmentos, essas aulas que são bastante importantes. Então, queria dar esse salve aqui antes de começar. Todo mundo está gravando ali diretamente do Rio de Janeiro, mas como estamos em pandemia e tudo mais, difícil locomoção, eu estou fazendo aqui direto da minha casa, aqui em São Paulo, e estou mandando esse vídeo pra eles, mandando aqui pra vocês, conversando aqui ao vivo no Zoom com uma galera, mas também aqui no YouTube com vocês aí no canal do Tanque. Então, uma grande honra estar aqui e fazendo parte desse projeto que é muito importante. Apresentando rapidão, como eu falei, sou editor, jornalista e um monte de coisa dentro do canal Rap TV, e é por isso que eu fui chamado aqui pra trocar uma ideia com vocês. Pra quem não conhece, o Rap TV é um canal no YouTube, né, voltado pra cultura hip-hop, é um projeto audiovisual, sendo o primeiro programa ali, basicamente o primeiro, né, com entrevistas na era das redes sociais, do streaming, né, através do YouTube, e a gente tem quadros exclusivos pra todos os segmentos da cultura, seja com entrevistas, abrindo espaço também pros produtores, né, pros beatmakers, e, enfim, conversando com os mais diversos segmentos da cultura hip-hop e do rap principalmente, né. E atualmente, uma breve apresentação, né, o Rap TV já conta com 10 milhões de visualizações, são mais de 350 vídeos publicados e mais de 100 entrevistados entre artistas, produtores e até personalidades do rap e fora do rap, né. São oito quadros exclusivos, mais ou menos, e ao longo do tempo a gente também já fez 50 eventos na íntegra gravado ali no Rap TV. É legal falar, né, que o canal foi fundado ali em 2013, no final de 2013, e daqui a pouco já vou explicar um pouco, né, sobre esse início do Rap TV. Antes, só lembrando, né, fica aqui o convite pra todo mundo colar no canal depois, a gente que tem feito um trabalho muito interessante, né, pra dentro da cena, ano passado, em 2020, a gente veio, né, com o Prêmio Nacional Rap TV, foi um marco muito grande pra dentro da cena, a gente premiou 12 categorias, diversos artistas, colocamos apresentações ali, entre eles do BK, Bombich, diversos outros artistas que participaram e somaram junto com a gente nesse projeto. Foi um marco muito importante, né, já que a gente não viu a questão das premiações estarem presentes nesses tempos. A gente viu muito em questão dos sites, né, fazendo as premiações também importantes, mas a gente fez em vídeo, voltando, né, com a premiação presencial, e foi um marco ali dentro da cena do hip hop que a gente conseguiu fomentar. Bom, vou dividir aqui algumas partes dessa troca de ideia com vocês. A minha primeira parte que eu queria falar era sobre um pouco do meu começo, né, como isso, como foi se desenvolvendo o Rap TV a partir do meu contato com o Rap, né. Eu comecei ali, né, o meu primeiro contato com o Rap foi ali com 13, 15 anos, eu tô com 27 agora, então a gente tá falando ali de quase, de mais de 12 anos, né, colando e, enfim, vivendo a cena do Rap. Conheci muito por causa do Kamal, da Emicida, do Rashid, que estavam despontando naquele momento da cena, eram, tipo, artistas emergentes, e isso trouxe muita gente, né, que ainda não tinha muito contato, tinham contato inicial por conta do Racionais, e todo mundo, toda aquela era dos anos 90, mas começou a ter mais afinco, né, mais interesse com a cultura a partir dessa nova geração, que trouxe uma nova estética de rima, de uma roupagem nova pra cena. Tanto é que, tipo, a partir disso eu comecei a ter muita vivência em plateias, como um mero fã, curtindo shows, é, tipo, tem até história, né, que eu brinco, que hoje no Rap TV eu me tornei uma pessoa mais próxima, entre aspas, do Rashid, e antes eu era só um fã, queria conhecer ali das plateias, é muito louco você ver essa evolução, né. E através dessa presença, né, vivenciando muitos shows, colando em tudo, tudo que era possível, vendo MC ali no começo da carreira, vendo Projota, e os mais diversos artistas, né, o Marechal vinha muito aqui pra São Paulo, e eu tava vivendo muito isso. E a partir desse contato muito próximo, eu peguei meu celular ali e falei assim, vou começar a gravar algumas músicas, ou tem alguns registros, né, do que tava rolando ali nos shows, porque eu achava coisas que eu queria guardar tanto pra mim, quanto levar pro público, né. A gente que é de São Paulo tem um privilégio muito grande de ter um leque grande de shows, principalmente naquela época, então a gente tinha esse contato mais próximo, eu sempre quis colocar isso dentro do YouTube. Então eu gravava músicas de shows que eu ia, e colocava num canal solo meu, que tá até hoje no YouTube, que é o Felipe Mascari ali, e ali eu coloquei alguns vídeos de algumas músicas, tiveram grandes repercussões, né, na época, tipo, sei lá, na época tinha 3, 4 mil views num vídeo, era muita coisa. A gente tá falando ali de 2011, 12, tá ligado? Então era um negócio muito grande pra gente, né, que não era ninguém, e foi muito legal esse começo, assim, começou a ter um certo, era um certo registro muito importante pra cena, né, teve o show ali do Mosdef, que eu consegui colocar, enfim, e isso aí foi me levando a querer criar um canal, mas principalmente no começo da WebTV, a ideia era criar um, filmar os shows completos, de maneira, por mais precária que era, né, na época, e levar pro YouTube. Então, o meu pé tinha acabado de comprar uma Cyber Shot da Sony, e a partir disso eu comecei a colocar, a filmar os shows. Eu e o Zurk, né, o Kaique, que ajudou a fundar comigo o canal, a gente teve a ideia de um show no Sesc, aqui em São Paulo, que era o Rapadura, Black Alien e o Sombra, do SNJ, e a gente falou assim, mano, vamos filmar esse show da plateia, a câmera gravava em má qualidade, mas vamos filmar e colocar pra cena. E a gente colocou. O vídeo teve uma ótima resposta e foi a partir daí que a gente falou assim, mano, o RapTV tem que virar algo nesse segmento, começar a trabalhar mais com isso e tudo mais. Então a gente criou um canal, uma página no Facebook, a gente que tinha muita interação ali no Facebook com alguns MCs da época, né, Jamais Ventura, Dom Cezão, outros artistas, né, a gente começou a chamar eles na DM do Facebook, assim, e falou, mano, a gente criou um canal no YouTube com esse intuito, a gente quer colocar ali, fomentar a cena de alguma forma, ajudar vocês a registrar os shows, né, porque, querendo ou não, pro artista, quando você registra o show dele, é uma maneira dele vender também esse show pra alguns contratantes, né, a gente pensava nisso principalmente. E eles abraçaram, começaram a curtir, compartilharem, e muitos artistas na época abraçaram a gente, né, a gente teve o Dom Cezão, Marcelo Gugu, o Amiri, Terceira Safra, e eles começaram a permitir que a gente colasse tranquilamente nos shows, fazer essas gravações, mesmo que não fosse algo, tipo, com uma qualidade HD e tudo mais, né, um negócio bem ok, que no final a gente conseguiu até uma interação dentro dos bastidores, assim, filmando o rolê de maneira bem amadora, a gente conseguiu, tipo, acesso no palco do Raicais, do Sintes, e o cartel MCs que vieram pra São Paulo na época, vieram e deixaram a gente gravar o show deles, e aí a gente teve um ponto de virada ali no Rap TV, que foi um evento do Marcelo D2 no Parque da Juventude, um evento público, que tava abarrotado de gente, foi uma muvuca, era horrível pra estar segurando a câmera aqui, dava uma dor no braço enorme, e a gente conseguiu filmar o vídeo, o vídeo bateu 100 mil views, foi um negócio, tipo assim, que a gente falou, caraca, mano, então a gente viu que tinha um público interessado no YouTube em consumir o Rap para além das músicas, né, porque não tinha muito isso, não tinha os canais de React, de entrevista, ainda era algo muito novo, até porque, né, acho que ninguém tinha dado esse pontapé inicial, havia um canal aí já, só que muito mais underground, né, Então a gente teve essa virada de chave, então a gente pensou, falou, meu, vamos começar a entrevistar os artistas, a gente queria dar voz, né, se a ideia antes do canal do Rap TV, quando surgiu, era ajudar a registrar e fomentar de alguma forma a cultura, a gente queria ampliar esse horizonte, então a gente começou a buscar editais públicos pra conseguir um investimento, né, porque não é fácil sair tudo do zero, sem alguém pra colocar o dinheiro por trás, sem uma produtora, então a gente começou a ir atrás a partir, né, do nosso, do que tinha, do que era possível, então a gente foi atrás de edital, editais públicos e a gente conseguiu o daqui da prefeitura, o de valorização à cultura, o VAI, e, enfim, a partir disso a gente conseguiu comprar equipamentos, conseguimos profissionalizar as gravações, né, comprar câmeras, como a que eu tô gravando aqui agora, microfone, várias outras coisas, né, a gente conseguiu comprar novos equipamentos e trazer uma cara mais profissional pra dentro do Rap TV, até os shows começaram a ter uma melhor qualidade, né, que a gente conseguiu trazer, teve até um negócio muito louco, que o primeiro show que a gente gravou com os novos equipamentos era um evento do Parti 1, do Kamal e do Izzy Rimografia, e, na época, eu conheci o Marcílio, né, o Marcílio Gabriel, que era assessor do Amiri, que ajudou a fazer toda essa ponte, e também assessor do Parti 1, e a gente gravou o show lá, soltou no YouTube, só que deu a maior treta jurídica depois, pra ficar no ar, né, tinha artista que não gostou dessa gravação, de tão boa que era, assim, diferente, né, do que geral tava acostumado, e, enfim, a gente conseguiu resolver, mas a gente conseguiu depois dar, em essas entrevistas, trouxemos novamente, né, o Dom Cezão, que foi um cara que abriu as portas pra gente, então nada mais justo, a gente abriu as portas do canal com ele ali, a gente trouxe o Fábio Brasa, o próprio Rachid, então foi muito legal essas novas portas que a gente conseguiu abrir a partir das entrevistas, né, a profissionalização do nosso trabalho conseguiu abrir novos horizontes, né, a gente saiu de meras pessoas que estavam ali no palco segurando uma cybershot e conseguimos trazer uma nova forma de mídia pra dentro da cena, né, a gente só tinha antes os portais escritos e a gente conseguiu trazer o audiovisual pra dentro da cena e criar conteúdos a partir disso, né. A gente viu também, né, que a gente queria trazer, tipo, uma nova identidade também a partir desse momento, porque com a criação do Rap TV, obviamente, começaram a surgir novas mídias, o que era muito importante. Não que a gente é pioneiro, longe disso, né, sem esse papo de pioneirismo, mas a gente conseguiu abrir um novo horizonte pra outras pessoas também se interessarem a fazer conteúdo audiovisual. Então a gente viu a ODB ali surgindo, o próprio Marcílio voltou com o programa Freestyle, e outras mídias começaram a aparecer dentro do YouTube, o que é muito importante pra cena. E aí a gente falou assim, meu, a gente tem uma necessidade de trazer uma identidade pro canal, né, porque não adianta a gente só soltar os vídeos ali, só os artistas, e, enfim, morrer ali. A gente precisava trazer essa nova identidade, trazer um rosto pra dentro do Rap TV, e a gente, na época, eu, o Zurk e o Miguel, ninguém ali tinha a cara de dar as caras ali no vídeo, né. E como eu ainda tava cursando o curso de jornalismo, eu falei, meu, tá bom, eu apareço ali, né, fazer o quê? Eu já passo a pauta, eu apareço ali. Então eu tomei essa frente, assim, e a primeira entrevista, tanto é que eu apareci, foi do Nectar. Eles colaram aqui em casa, foi um negócio bem da hora. Tanto é que eu, se não me engano, a única entrevista do Nectar que tem no YouTube, isso foi bastante importante, porque você cria uma identidade no canal, né. Então, dicas que eu já tô dando aqui, dentro dessa apresentação toda, né, essa busca por editais, que é muito importante, esse apoio de a gente buscar, apoio público, por mais que às vezes possa parecer difícil, mas a gente, é uma alternativa que a gente precisa ter, precisa ir atrás, porque é um direito nosso e é necessário, né. E quando você criar um projeto, é importante você ter uma identidade, ter um diferencial. Imagina se todo mundo ali no YouTube colocasse os vídeos só entrevistando o artista, só o artista ali no enquadramento e sem ninguém ali do canal pra se comunicar, né. Eu acho que as pessoas também, elas não buscam só a entrevista com o artista, mas ter esse comunicador junto, né. Então, por isso foi muito importante essa tomada de frente que eu tive, acho que na época, ajudou até a alavancar um pouco essa questão. e o mais interessante disso tudo, que aí fica também uma terceira dica, né, que eu deixo pra galera, é que tudo, sempre no canal, tudo foi feito com, de forma bem autodidata. Eu nunca soube editar vídeo, a gente no começo, tanto é que quando a gente fazia de maneira precária, a gente usava o Movie Maker, só jogava tudo ali, juntava e seja o que Deus quiser. Mas, a partir do momento que a gente comprou os equipamentos, a gente baixou o Premiere ali, o Adobe Premiere, e falou, meu, vamos tentar ver como é que funciona. Então, tutorial de YouTube, a gente também não sabia direito como gravava a câmera, como usa, né, a questão do ISO, da... de tudo, né, enfim, da abertura de lente, nada disso, e a gente começou a pesquisar, ler no YouTube, e buscar, né, essa forma de aprendizado e também de profissionalização, né. Então, a edição sempre no começo era bem simples, e hoje, tipo, eu consigo editar o vídeo, tipo, se naquela época demorava duas, três horas, hoje eu faço tudo em meia hora, rapidinho. É muito... é bom isso, né, você vai se aprimorando, então não pode ter medo, né, tipo, ah, eu não sei fazer. Tudo bem, no começo vai ser difícil, mas buscando, né, esses tutoriais, essas formas de aprendizado podem ser uma solução para você iniciar. Por mais que ainda seja no começo tudo bem simples, com o tempo você vai aperfeiçoando, né, acho que a mesma coisa é para os produtores de música, ninguém ali já sai no Fruit Loop já fazendo uns beats monstros. Não, todo mundo ali vai aprendendo aos poucos e com o tempo você vai aprimorando. Isso é muito importante, né. Eu vou agora chegar numa segunda parte aqui, né, nessa troca de ideia, que é um pouco do conceito técnico, né, na elaboração das pautas. Porque, quando eu falei aqui, né, sobre a identidade do Rap TV, esse surgimento de novas mídias, né, o nosso diferencial, assim, para atrair o público, de tentar, né, chamar atenção, era trazer essa questão de essas outras pautas, assim, um pouco mais elaboradas para dentro da cena, né. E aí virou o conceito de entrevista dentro do Rap TV que se tornou elogiado, assim, por outras pessoas, pelos próprios artistas, porque a gente busca, sai um pouco do padrão, sai um pouco do que se espera de algumas entrevistas, de pessoas que talvez não tenham tanto contato, né, com a cena, né. A gente tem um cuidado muito grande com os artistas, por isso a gente conseguiu se tornar um canal conceituado, com moral, com os próprios integrantes da cultura hip-hop, porque a gente é muito minucioso com cada detalhe, eu, quando eu vou elaborar a pauta, eu tento fazer um estudo grande sobre a carreira de cada um, sobre as músicas, né. Eu, por exemplo, uma dica que eu dou para quem ainda, para quem quer fazer entrevista, isso aí não precisa ser só para vídeo, esse papo pode ser para quem quiser fazer texto e tudo mais, porque assim, toda vez que eu vou fazer uma entrevista, vai, por exemplo, eu vou entrevistar o Emicida, o Jonga, eu vou ver as últimas entrevistas dele, ou o máximo que eu conseguir para ver o que ele já falou, para evitar repetir as perguntas, as respostas, e também utilizar algumas respostas como sub-perguntas para novos temas que eu posso levantar. É necessário algumas horas ali de dedicação para isso, além disso, é bom você ver, por exemplo, o Jonga lançou um disco recentemente, você vai lá no reprodutor de áudio favorito seu, abre o Genius, por exemplo, e vai ler a letra, ouve o disco, com calma, duas, três vezes, ler a letra, ver as referências que ele tem, para você começar a ter mais embasamento também na hora que você busca entender mais a obra e também o artista. Você precisa conhecer, você não precisa conhecer a trajetória um pouco do entrevistado na hora de entrevistá-lo, não dá para você perguntar tudo do zero, a não ser que seja a primeira pergunta, a primeira entrevista de uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, aí você pode fazer essas primeiras perguntas, tipo, como você entrou no rap, suas primeiras referências, se você está sendo o primeiro entrevistador ali de um artista, mas é bom você sempre buscar sair desse comum, eu acho que é o que a galera, é o que as pessoas querem saber do artista, né? Então eu acho muito importante que cada artista, uma dica que eu dou, tenha a sua pauta própria, você não vai com as mesmas perguntas, sempre com os mesmos entrevistados, cada um tem que ter uma pauta própria, uma história própria que você quer contar ali, né? A gente, por exemplo, quando eu faço a cerca, eu sempre tento buscar o histórico do artista, o que ele já falou, o que ele faz, curiosidades, enfim, a partir disso eu vou elaborando o tema, né? Eu anoto ali alguns tópicos e depois eu vou elaborando as perguntas, não vou fazendo as perguntas de uma vez, eu vou elaborando algumas coisas, eu vou fazendo anotações e aí depois eu faço as perguntas, né? Pro dissecação, por exemplo, a gente, quando a gente fazia as entrevistas sobre os discos, a gente se aprofundava no disco, entendia todos os máximos contextos, a gente lia as críticas que saíam, tem grandes veículos importantes que fazem isso pra dentro da cultura, a Repsheet, o Gampazan, que fazem críticas ótimas e a gente usa isso também como base de conhecimento pra fazer a pauta, né? E aí, isso tudo também, né? Eu falo sobre o vídeo e sobre o texto, uma coisa que eu acho legal a gente, uma dica que também dou, eu acho legal falar sobre isso, na hora que você tá elaborando uma pauta, é importante você colocar uma pergunta, o que eu quero tirar do artista nessa entrevista com ele, né? Qual é o norte que eu vou dar pro meu texto pra não ser um monte de perguntas desconexas, né? Por exemplo, eu tô perguntando ali sobre um pouco da vida dele, aí eu pergunto uma coisa sobre o disco, pergunto sobre outra ligação ali, um feat e tal, e aí no final você tem um monte de perguntas que elas não conversam, elas não escrevem uma história ali, né? Não tem um começo, meio e fim, e é muito importante que você busque isso na hora de estar fazendo uma entrevista, porque você consegue ter mais fluidez no texto e nessa elaboração da pauta. Eu acho muito interessante, quando eu faço isso, é muito, eu acho bom, por exemplo, recentemente eu fiz um texto sobre o Leal, o álbum Esculpida Machado, e ali eu falei, e ali eu coloquei como meta o que eu queria dizer, e ali no disco, em si, eu peguei o pilar central, mas às vezes não precisa ser isso, mas eu peguei o pilar central, que era sobre violência e criminalidade sobre o Rio de Janeiro, e a partir disso eu montei a pauta em volta disso, então eu acho legal dar essa dica para vocês. Quando eu entrevistei o Emicida também, eu coloquei para falar sobre o Amarelo, eu fui buscar essa questão da mensagem que ele traz na música, mas porém, quando eu fui falar com o Marcola Bituca, que é um rapper da Bahia, ao invés de eu falar sobre a obra, eu busquei um ponto ali, uma coisa que se destacava na personalidade dele para fazer o texto, que é a questão de espiritualidade e tal. É uma espécie de roteiro que você faz, e eu acho legal deixar essa dica para vocês na hora de estar elaborando e estar trabalhando a questão da pauta. e a partir de toda essa questão do Rap TV, de trazer esse conceito, de conseguir essa moral com os artistas, de saber contar e respeitar, porque o mais importante é saber contar e respeitar essas histórias. Eu sempre evitei entrar em polêmicas, lógico que a gente faz algumas, às vezes até brincando, ou também para responder algumas questões que ficam no ar sobre alguns artistas, mas é importante você respeitar, não sair jogando polêmica vazia no ar, porque, na minha opinião, eu acho que é mais importante você ter o respeito do artista do que buscar alguns views a mais numa entrevista por causa disso, uma repercussão maior. O que faz a carreira, ou o que você está buscando profissionalmente, é esse embasamento dentro da cena com quem você trabalha, não só o alcance, na minha opinião. Então, a partir disso, a gente começou a criar muito respeito com os artistas e aí eu já entro no terceiro tópico aqui, o terceiro e basicamente o último tópico, que é a questão das experiências que o Rap TV conseguiu me trazer ao longo desse tempo, desses quase oito anos, indo para oito anos agora, 2021, que são, tipo, a aproximação com alguns artistas que eu sempre admirei como fã ali no começo, como eu contei, e aí depois virou algo além disso, virou quase alguns viraram uma amizade, outros viraram um carinho, um mútuo entre os dois, ou o respeito de um admirar o trabalho do outro, né? Um dos maiores exemplos que eu tenho, assim, ao longo ao longo desses sete anos, foi em 2020 mesmo, 2019, 2020, que foi com o Emicida, né? O Emicida é um artista que me fez virar fã da cena, é o que me colocou para dentro da cultura hip hop, e aí no final eu me vi vendo ele como um admirador do canal, tanto é que a gente fez uma entrevista com ele em 2019, sobre o amarelo, e aí na hora de elaborar a pauta, assim, mano, eu estava com essa pauta há muito tempo pronta com ele, muito tempo, eu já estava matutando há muito tempo para deixar pronta para um dia fazer para ele, né? Lógico, fazendo uma atualização ou outra ali e trazendo para o contexto atual, mas eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, Emicida, você quer ler a pauta que eu fiz? Ele falou, lógico, se eu puder, porque eu acho que não é uma praxe, aliás, é uma dica também do, eu sempre deixo o entrevistado de deixar ele mais tranquilo, assim, dou a pauta para ele ler se ele quiser, porque acho que é bom, ele vai se preparando, não vira tipo um negócio assim jogado para ele, ele tem que pensar na hora, ó, vou falar isso, 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 se você não gostar de alguma coisa, me fala, que a gente faz uma alteração aqui, assim, mostrei a pauta, ele virou e falou, caraca, Felipe, você estudou, hein? E eu havia realmente estudado, né? Então você vê que o, não viram essas perguntas, essas entrevistas meio fora de contexto, né, que a maioria dos artistas fazem, e ano passado, quando ele fez a live, né, nesse tempo de pandemia, ele fez a live de oito horas lá no YouTube, e ele deu um salve lá para o canal, ele viu um vídeo que a gente fez sobre ele, ele elogiou ao vivo ali na live, parabenizou a gente, então ter essa troca com o Emicida, assim, que é o maior ídolo dentro do rap, foi um bagulho muito louco, foi tipo, abre a mente e fala, caraca, a gente chegou até aqui, né, e não é por acaso, é por toda essa trajetória que a gente conseguiu construir. O próprio Jonga, ele faz questão de dar uma entrevista para o Rap TV todo ano, né? A gente entrevista ele desde antes do Heresia, quando ele não era ninguém ali, basicamente, é lógico que ele já estava tendo uma ascensão, mas ele não estava consolidado na cena e aí a gente chamou ele para uma entrevista, deu a maior enrolação que ele dormiu antes da entrevista e a gente conseguiu começar a criar um elo, né, de sempre ajudar ele, né, alavancar a carreira dele e começou a ter entrevista todos os anos e hoje a gente, ele faz questão de falar com a gente, igual a esse ano, ele não queria falar quase em nenhum veículo, mas ele fez questão de conversar com a gente e a gente troca muita ideia e muita vivência nos bastidores, né? Ele até brincou na última entrevista que em breve, talvez vocês já vão ver já no Rap TV, que ele brinca ali, né? Ele falou, porra, mas carinho, tu é um cara muito bom, mano, você tem a chance de virar o próximo Tiago Leifert, tá ligado? Eu acho isso muito doido, mano, porque, sei lá, tá ligado? Por mais que eu levei na brincadeira assim, é muito doido você ver um artista admirando o seu trabalho, então você começa a receber esse carinho deles e ver as pessoas que você admira, que você tem tanto, que você é fã, por mais que a gente trabalhe hoje no profissional, a gente tá ali envolvido mais profissionalmente com a cultura, você se torna fã das pessoas, dos artistas, da arte, dos artistas, então é muito legal viver essa interação, né? É muito gratificante pra gente, é um negócio que eu levo pra minha vida, tá ligado? O John é um amigo mesmo que eu consegui fazer, o Febem é outro, outro cara que, tipo, a gente vai trocar ideia no WhatsApp e fala, porra, tá suave e tal, e a gente vai falando uns assuntos nada a ver, ele brinca com a gente, é, pô, sei lá, aí do Rio posso citar o BK, também é um grande exemplo, tá ligado? Tipo, de trocar ideia no WhatsApp, de falar uns bagulhos nada a ver em outros momentos, é, enfim, a gente consegue ter essa vivência, né? Mas outro exemplo, né, de, tipo assim, de artista grande que é legal dessas experiências que eu consigo acumular foi com o Matuê, tá ligado? O Matuê que se tornou, tipo, hoje o principal artista em questão de views da cena, assim, né, basicamente, proporções nacionais, ele nunca quis dar entrevista pra ninguém, eu já acho que você deu uma entrevista pro G1 quando saiu o álbum dele, né, o Máquina do Tempo, e ele só tinha dado antes uma entrevista pra nós, numa dissecação de uma faixa, e ele falou, ele falou, meu, no WhatsApp, né, no WhatsApp e também na DM, ele falava, mas cara, eu só vou falar com vocês, tá ligado? A gente tentava marcar entrevista, nunca conseguiu direito, mas você vê que ele tem um carinho com a gente, né, isso é muito importante, muito gratificante pra nós do Rap TV. O Rashid, como eu falei, né, é um cara que a gente, eu era um fã no começo, ali, sou um fã da carreira dele, gostava muito, assim, óbvio, né, da arte, desde os meus 15 anos, e hoje com 27, eu vejo ele assistindo nossos vídeos, ele fala que, ouvia os nossos podcasts que a gente começou a fazer em 2020, ele quis participar de um, então, você vê que o cara que era fã virou fã do meu trabalho, então tem essa troca, né, eu acho isso muito da hora, é, são coisas que, que você guarda muito, você guarda muito pra sua vida, né, o Rap TV tem criado essas experiências muito bacanas, é, pra mim. Outras, outras vivências, né, que a gente, que dá pra contar aqui pra vocês também, uma aconteceu com o D2, ah, pô, que é um cara muito gente boa, inclusive, é um negócio que eu vou falar pra vocês, todos os artistas da cena que eu conheci até hoje, assim, que eu tive um contato, nenhum, nenhum, foi um artista que você fala, porra, tá de salto alto, é, não é um artista que, que eu voltaria a entrevistar, todo mundo que a gente trocou ideia hoje são pessoas, gente boíssimas, é, é, que tem uma vontade de, de estar conversando, de estar participando, então, é, é muito, é, me deixa feliz, sabe, ter isso daí, viver, viver tudo isso, porque é estimulante, né, você não tem que lidar com egos, lógico que, é, dentro da música vai haver isso, mas a gente não lida com isso, né, a gente lida com a parte mais profissional, da entrevista, e, e é motivador, né, você sair dali, das entrevistas, e ver que o negócio rendeu, que você conseguiu, o HRA, experiências, experiências próprias, né, pessoais, é, como eu falei no começo, a gente teve uma entrevista com o D2, e pô, a gente fez a entrevista, ele gostou muito, porque assim, o D2 tem, com essas duas décadas de carreira, e a gente fez perguntas que, ele não estava acostumado a responder, e ele elogiou a pauta, elogiou o nosso trabalho, tanto que ele falou assim, mano, vocês são o real hip hop, o que a gente faz é o real hip hop, levando conhecimento para todo mundo, e isso mexeu muito com a gente na época, a gente ficou feliz demais com isso, então, é muito legal, esse reconhecimento que a gente vai tendo, dos mais diversos segmentos da cultura, sabe, é, essas experiências, né, como eu posso dizer, além das minhas, a gente teve o Caio, que estava com a gente durante dois anos no Rap TV, saiu recentemente, para um novo trabalho, e tipo, ele entrou, no Rap TV a gente tem colaboradores, né, ninguém ali recebe o salário, muito menos eu, e a gente tem colaboradores ali dentro do canal, e o Caio, ele é o maior que ajudou muito a gente a crescer com rede social e tudo mais, e, isso daí ajudou ele a crescer muito profissionalmente, né, porque ele almejava para a carreira, trabalhar com música, com esses bastidores, né, social media, e, e, e o Rap TV ajudou muito ele em questão de conhecimento, de, de, experiências, o que o mercado pede, né, e a partir, a partir de fazer esse trabalho com a gente, hoje ele conseguiu um novo trabalho, envolvendo também rap, música e tudo mais, então é muito legal, é, você ver que a gente, além da gente, além de nós, conseguimos, crescermos, eu, Zurk, e todo mundo que faz parte ali do Rap TV, pessoalmente, né, com experiências, como eu falei, com o vídeo, hoje, hoje eu não sou só jornalista, né, eu sou editor de vídeo, sou um apresentador, posso falar isso, roteirista também, que eu faço roteirização de diversos quadros, então a gente, você consegue ter experiências profissionais e levar para, para o futuro, né, profissional, é muito interessante isso, né, e como eu falei, né, a gente, essas experiências ajudaram a gente a abrir muita porta, é, voltando, né, para o começo ali, né, se muitos artistas abriram portas para a gente, a gente abriu muitas portas para diversos artistas, a gente foi o primeiro canal a entrevistar o Rafa Moreira, o Dereck, é, o próprio Jonga, como eu falei, Freud, é, o Matuê, a gente abriu muitas portas dentro da cena, a gente entrevistou muitos artistas que não, 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 tinham conversado com ninguém ainda, é, isso foi muito importante, então a gente, então dá para dizer que hoje o Rap TV, é, ele tem, é, ele tem fomentado a cultura de uma maneira muito forte, ao longo de sete anos a gente fomentou a cultura de maneira muito forte, eu acho isso muito legal, é, eu vou só, antes de abrir, para quem está aqui no Zoom com a gente, aqui no Ao Vivo, antes de abrir perguntas para vocês, e também para você que estiver assistindo no YouTube e depois quiser deixar alguma pergunta, só jogar nos comentários que eu vou responder através do canal do Rap TV depois com calma, mas, só com algumas histórias, né, que o Rap TV me proporcionou ao longo desse tempo, a primeira, acho que a mais icônica assim, que está na minha história assim, de memória e tudo mais, que é um bagulho muito doido, que foi, a gente foi gravar um show de uma marca, é, a daqui de São Paulo, era um show do Mano Brau, que eles levaram ali numa casa de show, só que o vídeo ficou uma porcaria, deu tudo errado, ficou, a gente não tinha muitos equipamentos de áudio ainda, não sabia captar tão bem, captamos o áudio bem ruim, ficou tudo chiado, e esse vídeo nunca saiu, mas nesse show do Brau, a gente tinha acesso a bastidores, né, e, a gente tinha acesso ao camarim, comer um lanche ali, tomar um refri, e, um negócio muito louco, é que, naquele dia, a gente, eu e o Miguel, que trabalhou nesse show, a gente cantou parabéns, para a Eliane, né, a esposa do Mano Brau, e a CEO, acho que se não me engano, da Bugnaip, a gente cantou parabéns para ela, junto do lado do Mano Brau, e também da D-Rock, então, porra, hoje eu posso dizer que, mano, eu já cantei um parabéns, um parabéns para você, um epic, 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 do lado do Mano Brau, tá ligado? É uma história muito doida que eu levo, assim, porque é um negócio que eu jamais imaginaria, também teve uma vivência ali, eu fui auxiliar o Fala Tuzetré, né, que tem os Reacts, ele me chamou para participar numa tour, do Costa Gold, lá no Rio de Janeiro, eu fui com ele, e foi onde eu conheci o Matuê, e, tipo, ali eu conheci a intimidade de muitos artistas, mano, Menestrel, ou Matuê, Freud, ou os próprios moleques do Costa Gold, eu tive essa vivência muito próxima, assim, com eles, foi um negócio muito doido, né, você jamais imaginaria estar dividindo um hotel, com eles, viajando por, sei lá, ao todo, acho que dá 12 horas, né, São Paulo, Rio, e você vai vendo essa vivência, você vai conhecendo um pouco de cada um, foi aí que eu vi que o Matuê era um cara muito gente boa, muito bonzinho, tá ligado? E foi muito legal essa vivência, poder conhecer gente nova, isso daí foi graças à minha experiência com o audiovisual, né, como o videomaker, né, além, tipo, outras paradas legais, né, teve o BK, as duas primeiras entrevistas do Rap TV com o BK, noticecação do Castelo dos Ruínas, e também no, na entrevista que fiz no Rio de Janeiro aí com ele, na cerca, ele gravou as duas vezes de ressaca, tava zoado, depois de tomar os bagulhos um dia antes, e a gente acordou ele basicamente pra entrevista, foi um negócio bem doido, e é muito da hora, né, que hoje a gente troca essa ideia assim, da risada disso daí, o Gabigol já apareceu no Rap TV, que pra mim foi um dos principais audios assim, da vida, é, porra, o Gabigol assiste o canal, ele fez questão de participar do Rap TV, ele, a gente chamou ele na DM, ele seguia nós, ele falou, vamos, aí eu falei, meu Deus, ele falou, vou falar com vocês, vou falar com vocês que eu gosto de vocês, eu assisto vocês, e no final a gente trocou uma ideia, e ele realmente assistia a gente, tá ligado? Ele sabia o meu nome, mano, Gabigol, tá ligado? que foi naquele ano que o Flamengo ganhou tudo com o Jorge Jesus, e eu falava, meu Deus, o Gabigol, tipo, sabe quem eu sou, então é muito doido isso, a gente não imagina onde o nosso trabalho chega, né, tanto é que, ano passado, em 2020, o Amiri citou a minha pessoa, num som da Pineapple, né, agora não vou lembrar, acho que é nós no topo, e ele, e ele cita ali, né, mas cara, eu também sou fã de trap, que é um bagulho muito doido, né, que foi de uma vivência, de uma gravação com ele, que ele não ouvia trap, eu falei, pô mano, você nem que ouvi, o Rafa Moreira, indiquei vários caras pra ele, incentivei, e aí no final, virou uma rima, né, muito da hora isso, teve o prêmio Nacional Rap TV, que a gente conseguiu tirar do papel em três meses, no meio da pandemia, com várias ajudas, é, um negócio muito doido, que jamais imaginaria, aconteceu, todo mundo se prontificou, a participar, e tudo isso graças a esse conceito, né, que a gente conseguiu criar dentro da cena, dessa moral, que a gente conseguiu adquirir com os artistas, foi muito importante, né, então, meio que sintetizando tudo isso, né, quando você vai criar um projeto, é importante você criar a sua própria identidade, trazer os seus diferenciais, conseguir, é, inovar dentro da cena, né, hoje a gente tem os podcasts que estão aparecendo, temos diversas novas formas de mídia, surgindo, com áudio e tudo mais, então, é bom você ver o que está em alta, o que está surgindo, e tentar inovar, trazer um estilo próprio, uma cara própria a isso, sabe, porque, é a partir disso que você vai conseguir respeito, vai conseguir admiração, e, enfim, as pessoas vão começar, os artistas e o próprio público, eles vão começar a consumir o seu trabalho, né, o Rap TV, acho que ele é a, tipo, é a prova que dá para fazer um corre do zero, sem saber de nada, sem nunca ter trabalhado com a parada, só como um fã, é, da própria cultura, e fazer um trabalho muito importante para a cena, né, se o canal acabar amanhã, a gente teve um grão ali, plantado, uma semente plantada, que deu frutos, não só para a gente, mas para, para outras mídias, para, para os artistas, ajudamos muita gente, conseguimos, e muitas pessoas nos ajudaram, né, não é um papo de meritocracia, esse negócio de falar, não, que, você vai sair do zero, se você trabalhar, você vai conseguir chegar, longe disso, mas, é, para vocês acreditarem, acreditarem que é possível, é, é, buscar novas capacidades, é, suas, pessoais, para estar tirando um projeto do papel, né, você consegue se descobrir profissionalmente, eu consegui me, me, me descobrir, é, o Zur, que acredito que também tenha conseguido, o Caio, e diversas tantas pessoas que participaram com a gente, dentro da RepTV, conseguiram descobrir talentos, e, coisas que sabiam fazer ali, ah, ou também aprender, então, é um negócio muito da hora, que eu deixo essa, esse papo para vocês, para vocês, não acharem que, tipo, é muito difícil chegar, e criar um canal, e tudo mais, não, começa do zero, vai fazendo aos poucos, vai, trazendo, essa questão da identidade, vai apresentando, ah, a, a sua maneira de produzir vídeo, audiovisual, ou texto, né, e, e a partir disso, você vai conseguindo, se destacar, eu acredito, demora, mas, com o tempo, vai vir, esse reconhecimento, acredito eu, ah, e, e, vocês vão conseguir evoluir profissionalmente, e das mais diversas maneiras, certo? É um papo que eu dou aqui, para, nessa finalização, dessa troca de ideia, antes, de abrir aqui, para as perguntas do Zoom, ah, o Alê ainda está aqui com a gente, se o Alê tiver alguma dúvida, pode dar um salve, que, ah, acabei de ver aqui, que já deu aqui, deixou umas perguntas, né, vou ler aqui, e aí eu vou falar, eu vou, vou ler aqui, vou falar algumas coisas, né, primeiro, né, a minha pergunta aqui é, se houver alguém que quer seguir na carreira na área de jornalismo, de música, entrevista, qual é o seu conselho por onde começar, né? Bom, hoje a gente tem visto diversos portais, ah, surgindo dentro da cena, ah, o Rap Mais, e diversos novos portais, são muitos sites que estão surgindo, novos projetos, e, se você tem interesse em trabalhar com, ah, com essa parte de jornalismo, né, ah, começa a trabalhar os seus textos, primeiro, ah, começa a produzir textos, e enviar para esses portais, falar, ah, sou jornalista, ou sou estudante de jornalismo, ou sou um fã, então estou fazendo isso, eu tenho esse portfólio aqui do que eu já fiz, e começa a apresentar para esses portais, pede um contato, começa a apresentar, porque eu acho que é um negócio interessante, ou cria, tipo, essas páginas do Medium, né, o Medium, e começa a publicar textos ali, e ali você começa a criar um portfólio, ah, ah, e consegue, inclusive até entrevistar artistas, você fala, ah, tem esse blog, é, de texto, talvez, alguns topem conversar com vocês, acho que pode, ah, pode rolar, é, não é tão difícil assim, é, conseguir contatos de artistas pequenos, e você consegue criar um portfólio, uma experiência, e talvez, entrar em, em alguns portais, é, da cena, que estão crescendo ali, que estão, é, dominando hoje, né, a, essa parte de texto, né, então, acho bem legal, ah, esse conselho que eu vou dar, que, mano, é isso, cria um blog pessoal, Medium, tudo mais, começa a publicar texto, se desenvolve a partir daí, pede, né, conselhos de algumas pessoas, é, sei lá, me dá um salve na DM, eu dou, eu dou uma atenção, e, ajudo quem, quem estiver começando, a dar, a dar umas dicas, toques ali, para quem precisar, mas é isso, começa a fazer, é, alguma coisa, vai se desenvolvendo a partir disso, e aí, você já, já tem um portfólio para entrar em alguns veículos, né, ah, mais uma pergunta aqui que veio, que é a do Ale, né, em questão de assessoria musical, qual a melhor forma de propagar a imagem do seu assessorado, como, por exemplo, lançamentos e afins? Eu confesso que eu não sou a pessoa mais expert em assessoria de imprensa, em divulgação, mas, dentro dessa vivência que eu tenho, é, e a dica que eu sempre dou para alguns artistas que me procuram, é, buscar fazer sempre um release, mano, um dos bagulhos mais importantes, é ter um release, não é ficar lá flodando, é, o, a caixa de, de respostas, ou ADM, de alguém, é você ter um release, minimamente profissional, ah, apresentando a sua trajetória, se você é um artista novo, apresentando a sua trajetória, apresentando a sua arte, explicando o que você quer passar, então coloca algumas aspas ali nesse release, fotos, o link da música, e apresenta para esses, para esses, para os veículos, né, busca ali os contatos, a maioria coloca sempre na DM, ali na, na bio, né, o e-mail, o contato, e vai enviando, mano, começa a enviar, é, busca também alguns contatos de alguns assessores, que também estão começando na cena, tem muitos, é, muitos novos assessores, que estão ali trabalhando, é, se você trabalha com Twitter, você vai ver um monte de gente ali, é, criando tweets, ensinando isso, se eu não me engano, a Leisa Gabriela, que eu deixo até a recomendação, ela já fez, um fio lá no Twitter, sobre isso, é, sobre essa importância, de ter o release, e de buscar um assessor, para conseguir propagar, é, eu acho que, a melhor forma é assim, você, ajudando dessa maneira, hoje, muitos apelam, só para o, para o at, né, pagando essa questão de Hades, e YouTube, impulsionamento, mas nem só isso, hoje, consegue, te estruturar, né, a gente tem que falar a longo prazo, isso não é bom a curto prazo, mas, a longo prazo, talvez, isso nem sempre te sustente, né, então, essa é a dica que eu dou, né, propagar essa imagem, através de releases, um trabalho profissional, de assessoria, né, acho que não dá para, tipo, eu como artista, sair, é, tentando de todos, as formas, é, divulgar a parada, de maneira nada profissional, porque não adianta, acho que é bom se deixar na mão de um profissional, e a partir dessa assessoria, buscar esses contatos com as mídias, porque a maioria publica, né, esses releases na íntegra, ou até busca uma entrevista, então, fica essa sugestão, ah, para a galera, tá ligado? Ah, o Ale também pergunta, né, se a gente planeja continuar com a premiação nos próximos anos, sim, a nossa ideia é até trazer para esse ano, como a pandemia está, tipo, cada vez mais intensificada, principalmente agora, em abril, a gente não sabe como vai ser, a nossa ideia, a minha ideia era fazer um negócio presencial, presencial mesmo, um teatro, um espaço físico ali, levar os artistas, mas como essa pandemia é até um negócio meio maluco, sem previsão, a gente não sabe como vai fazer, mas a gente planeja sim continuar com a premiação e fazer algo maior, né, criar mais categorias, a gente fez as 12, né, tentar levar para 18 categorias mais ou menos, trazer novos artistas para as apresentações, enfim, tentar evoluir, né, a gente fez um piloto em 2020, então a gente quer fazer em 2021 algo mais estruturado, maior ainda, ainda maior, com mais alcance, chegando em mais gente, porque é isso, né, é um fomento para a cultura, por mais que não tenha um retorno para a gente financeiro, ou até de visualização grande, mas a gente consegue fazer algo muito importante, gigantesco para a cena, que é trazer esse reconhecimento que os artistas sempre buscam no final do ano, né, por mais que algumas vezes as pessoas achem injusto, é uma forma muito da hora que existe na cena de premiar e conseguir, impulsionar a cena, né, como a gente sempre quis fazer, o prêmio não é só para a gente, não é o prêmio do Rap TV, é o prêmio Rap Nacional para todo mundo, então a nossa ideia é dar mais vida longa para o prêmio, vamos ver se a gente consegue tirar do papel novamente em 2021. Bom, é isso, Alê, se tiver alguma mais uma pergunta, pode mandar, quem tiver também na chamada, pode mandar, se não, dá um salve aí que a gente encerra. Aí, ó, Alê falou, da hora, mano, da hora, da hora. Então é isso, valeu novamente para a Batera do Tanque, por chamar aqui eu, Free Mascare, e pelo Rap TV para falar um pouco sobre o Rap TV, sobre minha experiência, e sobre um pouco de jornalismo e audiovisual dentro da cena nacional, muito obrigado. Deixo aqui o convite para vocês assistirem às outras aulas que saíram, teve aula do André Bernardo, do Rap Mais, que fala sobre jornalismo, e também é muito importante vocês entenderem um pouco mais sobre mídia de rap, inclusive o Alê que estava perguntando aqui no chat sobre essa questão, né, da assessoria e tudo mais, acredito que o André, ele tenha falado um pouco sobre isso, e é muito importante, né, falar um pouco sobre essa interação do jornalismo e o Rap, que não são rivais, né, os artistas precisam das mídias de Rap e as mídias de Rap precisam dos artistas e nós estamos aqui juntos, se fomentando e crescendo juntos ao mesmo tempo. É isso, então, agradeço vocês, se inscrevam lá no Rap TV, depois vão lá conferir os vídeos da gente, novamente, muito obrigado, e até o próximo convite que pintar ali para a gente trocar essa ideia, certo? Tamo junto, um abraço para todo mundo.